A pandemia mudou a vida de todo mundo. Para superá-la, o governo de Minas continua sempre presente. Além de cuidar da sua segurança 24 horas por dia, distribuímos mais de mil respiradores por toda Minas Gerais. Continuamos atendendo a todos os chamados e estamos dando apoio e proteção ao transporte de vacinas para todo o Estado. Condenamos a produção de máscaras pelas unidades prisionais e sócio-educativas. Foram mais de 5 milhões de máscaras. Juntos ajudamos a diminuir a criminalidade para o menor índice dos últimos 9 anos. Não vai ser fácil. Não vai ser de uma hora para outra. Mas quando tudo voltar ao normal, Minas tem tudo para estar lá na frente. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente.